Tchau, tutti, belle, brutti! Prontos para nossa videoaula de hoje? Hoje nós vamos continuar com os verbos que a gente está aprendendo. São dois verbos novos, mas que são sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa. E um pode substituir o outro. É bom que hoje a gente ainda vai ver uma pequena diferença entre verbo regular e verbo irregular. Ângela, o que é isso? Calma, você vai já entender. Vamos começar? A propósito, está em casa, né? Está se comportando bem? Fica em casa, viu gente? Que negócio é sério. Vamos lá! Aproveita e aprende italiano. Abrindo aqui a nossa aula de hoje. Pronto, agora dá certo. Ok, então, os verbos que nós vamos aprender hoje são verbo restare, restare e rimanere. A aula de hoje vai ser bem rapidinho, no final tem uma surpresa, hein? Mas antes a gente vai ver o que foi que a gente viu até agora. Nós já vimos o verbo essere, que pode significar tanto ser quanto estar. Em algumas situações para a gente, para nós brasileiros vai significar ser, em outras vai significar estar. Lembra? A aula é essa aqui. Vai lá assistir, se você estiver vendo no YouTube. Se não estiver, vai para o YouTube e clica no link para poder assistir. Depois nós vimos os verbos trovare, que significa achar ou encontrar alguma coisa ou alguém. E trovar-se, que significa encontrar-se. Ou com alguém, ou em uma determinada situação, em um determinado tempo. Encontrar-se. E nós vimos, por último, o verbo stare, stare, que significa estar. E não só, mas a gente viu o significado dele como o verbo estar, certo? Aí vem aquela perguntinha que muitas pessoas, de repente, ainda não conseguiram entender o que é mais do que é normal. Qual é a perguntinha? Ângela, se essere vai significar ser e estar, quando é que eu vou usar o essere e quando é que eu vou usar o stare? Se não tiver ficado claro nessa aula aqui, eu vou, em breve, ainda hoje, provavelmente, estar fazendo um videozinho no Instagram explicando a diferença principal entre essere e stare, ok? Se logo for possível, eu vou pegar esse vídeo e vou lançar no YouTube. Mas acompanha no Instagram, que eu vou tentar ainda hoje estar colocando para vocês a diferença entre o verbo essere e stare. Lembrando que hoje é exatamente dia 30 de março, certo? De 2020. Então, se você for encontrar lá no Instagram, provavelmente vai ser hoje, ok? E um pouquinho amanhã também, porque dura 24 horas. Então, rever essas aulas aqui, certo? E vamos para começar a aula de hoje. Verbo restare. Que significa permanecer ou ficar. Tanto o verbo restare quanto o verbo rimaneere, significam permanecer em um lugar ou em uma situação e ficar, né? Que é sinônimo também. Então, eu vou ter Esse lei com L maiúsculo corresponde a uma pessoa formal, o senhor ou a senhora, certo? Não é só a senhora, não é só a feminina. É tanto o senhor quanto a senhora. A gente vai ver um exemplo aqui. Eu aperto sempre o mesmo botão, toda a aula, dizendo Gente, no presente, os verbos italianos, eles vão praticamente sempre terminar da mesma forma. Cada pessoa vai terminar de uma forma determinada. Io vai terminar com O, tu vai terminar com I. Angela, mas por que que tu diz isso? Porque no português, com você, a gente troca, a gente usa o você tanto pro tu, quanto pro... O verbo, né? Da terceira pessoa. Tanto pro tu, quanto pro ele e ela. E isso faz com que a gente se confunda no italiano. Então, fica ligado. Porque se quando você for falar em italiano, você estiver falando com a segunda pessoa, E o verbo que você usar no presente não terminar com I, A probabilidade de você estar errando é quase 100%. Certo? Por isso que eu bato sempre nessa tecla aqui. Noire, se amo, vai sempre terminar com I amo. O voi, vai sempre terminar com T. Só que da mesma forma que a terceira pessoa, o voi e o loro, vão pegar a letrinha que tá antes do re e vai descer aqui. Vai ser usado aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lembrar os outros verbos. Io sto, o, tu stai, i, sta, 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 stiamo, state, stanno. Io sono, tu sei, luie, leie, leie. Noi siamo, voi siete, loro sono. Outro verbo. Io trovo, tu trovi, lui trova, lei trova, lei trova, noi troviamo, voi trovate, loro trovano. Io mi trovo, porque é reflexivo, trovar-se. Io mi trovo, tu ti trovi, lui si trova, lei si trova, noi ti troviamo, voi vi trovate, loro si trovano. E pro outro verbo de hoje? Io rimango, opa. Opa, 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 opa. Resto, stare, sono. Sono não que também é irregular, mas trovo e mi trovo. Vocês podem perceber que a primeira parte do verbo, ela vai descer toda e vai ficar em todas as pessoas. Só vai mudar o finalzinho. Já aqui mudou alguma coisa. Esse verbo, ele é chamado irregular, certo? Vamos falar pouco sobre, não vou explicar muito, porque é muita gramática, certo? O importante é você saber que alguns verbos, eles vão mudar um pouquinho. Mas por mais que eles mudem no início, no presente, o final vai ser sempre da mesma forma. Io rimango, tu rimane, aqui já voltou pro normal, né? Pro regular. Lu irimane, le irimane, noi rimaniamo, voi rimanete, loro rimangono, loro rimangono. Então, esse verbo, ele é classificado como irregular. Só que muito mais importante de você saber que o verbo rimanere é irregular, é você saber usar o verbo rimanere, né? Então, a gente vai aprender utilizando o verbo. Vamos ver alguns exemplos, certo? Io resto io rimango, porque são sinônimos. Io resto a casa, quarentena. Io resto a casa. Io rimango a casa. Todas essas duas frases querem dizer eu fico em casa. Tu resti em câmera tua. Tu rimane em câmera tua. Quer dizer, você fica no seu quarto. Lu iresta qui, tu riman... Será que tem um errinho aqui rapidinho, Angela? Não é tu, né, Angela? Por favor. É Lui. Tchau, Lui, Angela. Isso aqui só vai entender mesmo quem é do Ceará, viu? Ou do Nordeste, né? Tchau, Lui. Bora nós. Desculpem aí. Voltando. Lui rimane qui. Lui resta qui, lui rimane qui. Ele fica aqui. Lei resta lì. Lì. Lei rimane lì. Ela fica ali. Lei, com L maiúsculo, resta nel suo ufficio. Lei rimane nel suo ufficio. Essa frase significa, dependendo do contexto, o senhor fica no seu escritório, A senhora fica no seu escritório. O senhor falando com a pessoa, certo? Ó, o senhor fica no seu escritório. A senhora, ei senhora, a senhora, a senhora, eu tô falando com a senhora, certo? A senhora fica no seu escritório. Tô falando com ela, é formal. Não vou falar desse jeito, mas é só pra vocês entenderem, tá? Certo? Tanto masculino quanto feminino. Lei, terceira pessoa. Lei resta nel suo ufficio. Lei rimane nel suo ufficio. O senhor ou a senhora fica no escritório. Nós ficamos com essa opinião. Essa é a minha opinião e eu permaneço com ela. Não vou mudar. Vocês ficam onde estão. Eles ou elas ficam no Brasil. Ok? Bem, o que que eu quero que principalmente vocês aprendam com essa aula? Primeiro que, se vocês quiserem formar uma frase com permanecer ou ficar em um lugar ou em uma situação ou permanecer com uma opinião vocês vão usar ou o verbo restare ou o verbo rimaneere. O verbo restare, ele vai ser regular e o verbo rimaneere vai ter algumas irregularidades. Ângela, como é que eu vou aprender? Falando, usando, estudando e repetindo. Por isso que você vai baixar esse material vai assistir essa aula quantas vezes for necessário para você memorizar o máximo possível esses verbos. Aprender mais do que memorizar. A partir do momento que você aprende você vai saber usar quando for necessário. E para ajudar a lembrar a surpresinha de hoje é uma música só que só um pedacinho da música. Vamos lá ver? Olha aqui. Aqui está o texto. A música não é completa é só a parte em italiano dela, certo? Que é o que interessa na nossa aula. Porém, para frente no material que vocês vão baixar se vocês clicarem aqui vocês vão poder baixar a música. E ouvir toda que é o texto completo, tá bom? Mas, vamos para a música agora. Aqui é o texto e vamos assistir. Vamos. O texto Resta 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 Ora che scrivo il tuo nome sull'acqua del fiume Passa Tudo passa Ok, esse é só um pedacinho em italiano Espero que vocês tenham gostado da música E a propósito dessa música Olha só que frase bacana Resta, no seu caso, resta a casa Porque passa, tudo passa Vamos concluir a aula de hoje Só lembrando pra vocês que aqui É o texto com a música completa Vocês podem baixar a música aqui Ou procurar no YouTube Esse é o nome da música e as cantoras Me acha no YouTube se não tiver vendo esse vídeo lá Aproveita e baixa o link do material na descrição do vídeo Me encontra também no Instagram Me segue lá Amanhã no History Além de ter a explicação Aliás, hoje, além de ter a explicação A diferença entre o verbo ser e estar Essere e stare em italiano Você ainda vai encontrar amanhã A gente vai trabalhar com essa letra Dessa música Porque a tradução A parte em português Não é exatamente a tradução em italiano A gente vai ver a tradução direitinho Só que você já vai estar com a música Na ponta da língua, né? Vai ser perfeito E vamos ter amanhã também alguns exercícios Sobre a aula de hoje Tá bom? Um beijo Um bacio E te vediamo Tra pouco e domani Nos vemos daqui a pouco E amanhã Ok? Nesta casa Que andrade to bene Tchau, tchau Voltando aqui pra vocês me verem Achou? Tchau 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 Tchau